Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, capricornianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Capri? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, porque quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais cedo o seu próximo vídeo será publicado na semana que vem. E corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba irradiar-se e arroba o Ohan. Ok? E vamos lá ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês esta semana. Bora lá, Capri! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Capricórnio. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Capricórnio. Opa! Já virou aqui, ó, na minha mão. Me sinto corajoso ou corajosa. E eu vou perdoar. Nossa, não, mas aí viraram muitas cartas. Virou mais duas aqui, achei que só eram poucas. Não, então vamos tirar de novo. Vamos tirar de novo, né, Capricórnio? Senão vai ficar o deck inteiro aqui na sua leitura. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Capricórnio. Me sinto nutrido, me sinto nutrida. E aqui embaixo, eu vou adorar. Nossa, isso aqui é fé, hein? Isso daqui é uma fé inabalável. Por quê? Porque essa carta fala muito de... É algo muito especial. Perceba que você se ilumina nessa carta. Eu me conecto com algo tão poderoso. Eu me conecto com algo tão forte. Que eu elevo a minha vibração num nível que ninguém entende. É um nível muito espiritual. As pessoas vão perceber que eu estou diferente. As pessoas vão perceber que tem algo que mudou em mim. Mas elas não sabem identificar o quê? Porque é o poder da minha fé. É o poder da minha espiritualidade. E a sua adoração aos seus mentores. A sua adoração a Cristo. É o que está trazendo. Perceba, essa carta do me sinto nutrido. Ela fala sobre a vida trazendo para você. O que você mais necessita nesse momento. É como se tudo se reorganizasse, Capricórnio. A seu favor. Os mentores estão trabalhando incessantemente a seu favor. Você vai perceber, inclusive, mudanças nas pessoas que você convive. De repente, aquele familiar. Aquele colega de trabalho. Aquele relacionamento que estava meio abalado. Você vai ver a pessoa se esforçando para fazer dar certo. Você vai ver uma mudança de postura nessas pessoas. Então, aquela pessoa que implicava com você. De repente, ela começa a ser gentil com você. Aquela pessoa que fazia questão de criticar suas ações. De repente, você vai ver ela até elogiando, apoiando. Ou até ficando calada. Mas há uma melhora significativa na vida de Capricórnio. Pela fé. Vocês conseguem entender? Pela fé. A sua adoração. Te traz a nutrição. Eu me preencho com algo tão espiritual. Tão divino. Tão forte. Que reverbera quase que instantaneamente na minha vida. É uma semana onde Capricórnio vai estar na frequência dos milagres. Você vai estar num nível vibracional onde, de fato, você vai, por exemplo, receber propostas inesperadas, elogios inesperados. Você pode achar dinheiro pela rua, dinheiro em roupas guardadas. É como se surpresas fossem surgindo ao longo dos seus dias. E uma certeza, uma fé absoluta de que tudo aquilo que você precisa vai chegar até você. No tempo que tiver de ser. Essa carta fala muito também sobre confiar no tempo das coisas. Então, por mais que as coisas, ou que os meus desejos, que os meus anseios não tenham se materializado ainda. Eu tenho certeza que vai acontecer. No tempo certo. Porque tudo está se reorganizando a meu favor. O meu Deus não vai me deixar em desamparo. A vida não vai me deixar em desamparo. É isso. Aqui não tem falta. Aqui não tem falta. Nessa carta não tem falta. Nessa carta não tem medo. Nessa carta não tem insegurança. Nessa carta não tem escassez. Essa carta traz o necessário. É o suprir contínuo. Sabe? É o suprir contínuo. E isso tudo um portal que Capricórnio abriu pela fé. Pela plena entrega. Se você fez algum tipo de consagração nos últimos dias. Ou está pensando em fazer qualquer tipo de consagração. De elevação espiritual. Nessa carta não tem nada. Nessa carta não tem nada. Isso está trazendo para você uma energia fantástica. Você se iluminando Capricórnio. Olha isso. E olha como... Conforme você irradia. Capricórnio irradiando. É Capricórnio. Conforme você irradia. As oportunidades vêm até você. O que você precisa chega até você. Eu abro os braços e recebo. Porque tudo que eu preciso vem até mim. Tudo que eu preciso me é dado. Através da minha oração. Eu vou orar. Sua fé está movendo montanhas a seu favor, Capricórnio. Se você fez algum tipo de trabalho específico. Ah, eu fiz um trabalho. Eu fiz uma promessa para os meus mentores. Fiz um trabalho para os meus mentores. Isso é a prova concreta de que esse trabalho está abrindo para você os seus caminhos. Viu? O que mais para Capricórnio? Por gentileza. O que mais para Capricórnio? O ar de paus. Eita! Seis de espadas. Quatro de copas. Está funcionando, sim. E no fundo, o diabo. Trazendo as amarras, né? Esse diabo lembra muito o filme Matrix. São as amarras do ego. A mecanicidade do ego. As ilusões da Matrix. E é como se Capricórnio estivesse vencendo as ilusões que tem sobre si mesmo. Eu parei de acreditar no que as pessoas dizem sobre mim. E eu comecei a acreditar mais no que eu quero ser. Você não é feito do que dizem sobre você. Você é feito do que você escolhe se tornar. Então é meio que isso. E por mais que agora você não veja o caminho, por mais que agora você não veja para onde que tudo está te direcionando, ou como as coisas estão se reorganizando. Há, sim, uma reorganização espiritual. Há de paus com seis de espadas. Há, sim, um fogo espiritual agindo na sua vida, mudando muita coisa. Movimentando muita coisa para que você seja colocado em um novo lugar. Para que você seja retirado de um lugar de desgaste, de um lugar de escassez, de um lugar de insegurança, de um lugar de mesmice. Capricórnio alcançando novos níveis de experiências, tanto materiais quanto espirituais. Se a sua vida estava parada, sem graça, sem, sabe, andando em círculos, isso aqui acaba? Porque com o poder dessa energia, com o poder dessa vibração que está aqui na mesa, mostrando você, de fato, seguindo em uma nova direção, pegando as suas coisinhas e indo em uma nova direção. Iniciando esse processo de continuidade, no amadurecer, no crescer, no progredir, mas, sobretudo, no se satisfazer. Eu me curo, eu me satisfaço, eu faço um movimento por mim, eu faço um movimento a favor de mim. Eu vou viver um tempo de paz, de conquistas e de progresso na minha vida, que me tira dessa realidade estagnada que eu estava vivendo. E me coloca diante das possibilidades que estão surgindo. O olhar de Capricórnio está voltado para as possibilidades. É uma semana muito espiritual, Capricórnio. Muito. De você sentindo arrepios, de você sentindo calores, de você encontrando, vendo sinais, muitas horas iguais, mas vendo... Parece que tudo, tudo, vai estar falando com você. Tudo vai parecer uma resposta, tudo vai parecer um sinal essa semana. Porque é uma energia muito especial. Viu? Inclusive, Capricornianos aqui tendo coragem para vencer uma dependência, seja ela física, emocional, mental, seja qual for. Há uma dependência aqui sendo vencida por Capricórnio. E a colheita vem, olha aí. Nove de ouros. A colheita está a caminho, Capricórnio. Cinco de ouros. Mais uma para Capricórnio, por favor. Uh! O imperador. O glória, hein, Capricórnio. E a lua. Uma oportunidade ou um caminho, um potencial que estava passando despercebido na vida de Capricórnio. Algo que pode te trazer dinheiro, contentamento e satisfação que você não estava percebendo que já está na sua vida. É como se a espiritualidade te chamasse atenção para algo, Capricórnio, que já está na sua vida, ou que já é possível de ser realizado, que antes você não estava enxergando. Você passa a ver algo que sempre esteve aí, mas você não viu. E é algo que vai te trazer um retorno financeiro, ou um retorno emocional, né, de satisfação, de plenitude muito grande. E que te faz, de fato, assumir esse lugar de liderança, esse lugar de estou à frente. É um movimento onde eu estarei à frente. Por exemplo, posso estar pensando em abrir o meu próprio negócio, começar um novo projeto profissional, dar o passo em direção a um movimento que eu vou iniciar na minha vida, né, Seja para sair de uma relação, seja para iniciar uma relação, seja para mudar de empresa, de mudar de cidade, de país, né. Mas é algo muito promissor. Três de copos, vai dar muito certo. E você sai dessa dependência e dessa escassez. Você sai de um nível de limitação e de um nível onde tudo parecia emperrado para você. E você entra nesse nível de surpresas mesmo, tá. E você sai dessa escassez. O que mais para Capricórnio? O que mais para Capricórnio? Isso aqui tá me chamando muita atenção. Eu tô falando aqui sobre algo que estava na sua vida e você não tava percebendo. Perceba que aqui, nessa primeira carta, eu estou de costas pra um lago. Eu não tô vendo o lago, mas ele tá ali. Aqui, eu estou controlando o lago. Eu estou dentro, estou imerso no lago. Eu estou controlando o lago. Então, é como se um conhecimento, um dom, alguma força que pode virar ação, sabe. A força de um conhecimento, a força espiritual se manifesta e faz com que você desvele, descubra. Um novo caminho, porque perceba que aqui, ó, você abre as portas e surge um caminho. Você tá vendo? Olha aqui. Você abre por trás, você se torna essa potência e aí você abre as pedras e surge um caminho das pedras. Você tá vendo? Mas quer um caminho não visto aqui. O que mais para Capricórnio? O mundo. Três de paus. E novamente um quatro de copas. É? É. Novamente um quatro de copas. Onde tem uma oportunidade a ser descoberta por Capricórnio. Um potencial que estava sendo desperdiçado é descoberto e se transforma em um propósito. Um propósito de crescimento. Sabe? Esse caminho sempre esteve aqui, mas só agora que eu vou enxergar ele. Só agora que eu vou entender a força que ele tem. Com os sinais que o mundo vai me trazer. Com os sinais que a vida vai trazer até mim. E aí eu inicio... É realmente até uma ideia empreendedora. Olha aqui o oito de ouros. Até uma ideia empreendedora. Uma nova fonte de renda. A possibilidade de um caminho aqui. Certo, Capricórnio? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.